O que é isso? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, você está fazendo arte? Eu fiz arte arte lá no dia, eu estou fazendo a portfolio agora. Você está em morro também. Você usa um arco de risco? Sim. O estranho do que eu acho que é que é muito bom, mas não há onde em escolas que você vê em torno de bairros, em bairros, em flor, em flor, em as bem-vindo como Glanóthus. Há nada de litor, há nada de litor, em traduções escolas são extremamente litoras, porque as pessoas derrotam litor. E Glanóthus é clean, o mall é clean, não há um grande deal de vandalismo. Para mim, o meu estranho take é que não está comparável com outros novos 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 escolas. Não apenas novos novos escolas, mas em glasgow, a conclusão é como o Easterhous ou o Drumchapel. Para mim, se comparar com o Easterhous ou o Drumchapel, o que é similar, em planos, Isso parecem assim, em Floridão, ou algo assim, não? É quase... É amazinho, é clean. Então, isso é reflete-se na pintura também. Eu ainda estou tentando conectar com esse American dream que o book de Glen Otis foi criado, que é o 60s, 70s. Então, talvez, há algum tipo de retro elementos na pintura, especialmente os backgrounds, que são chamadas de sombra de cores de 60s e 70s. Olá, olá. Olá! 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 É legal ver as pessoas de ecologia e ter uma prática. Você pintou tudo bem? Não, estou só. Eu li. Eu li. Eu li. É muito bem. Você pintou tudo bem? Sim, eu estava no art club. Ah, você está no artista, então você não está no artista? Não, não. O que aconteceu? Eu tinha que ir para o meu filho e eu tinha que ir para o meu pai. Então, eu estou no artista. Eu estou no artista em escola. Isso é muito bom. Estou no artista. Eu estou fazendo um artista. Eu estou na escola, a grandeza e distância. Eu estou no artista, então, há um artista, eu tenho que ir para a nossa casa. Eu estou indo para a minha casa, para a minha casa. Eu estou no artista, Estou no artista. Seu no artista. Quando a gente tem a hora? Sim, é muito bom. Muito bom. Muito bom. E também, não tem muito tempo. Não, não é muito mais detalhado. Mas, obviamente, é um produto de Grex. Então, eu já fiz um deles que eu pintava. Muito bom. Muito bom. A gente não está ficando muito bem. O que você gosta de Grex? Eu gosto de esses pontos de pet moradores. Eu gosto da coisa de pet moradores. A gente gosta de pet moradores. Nenhuma. Não, não. Eu só gosto muito bem. Qual o gelador de pet moradores? Qual a gelador de pet moradores! Qual a gelador de pet moradores? Veja bem! Seguindo. Se você pintar a colpia, você pintar diferente do a hot pia. Eu acho que sim. Ah, me, também. Sim, eu acho que sim. Então, o próximo vídeo é... Há que estabelecer essa, eu diria que seja o balcador de branco, ou o outro, o outro, o outro. Então, eu diria que... Então, essa é a pontinha, isso é um lado baixo, e esses são os acabamentos já são, os acabamentos já são assim, os acabamentos são dos lados, os acabamentos já são no lado direito. Então, eles são os acabamentos já são os acabamentos. Então, nós temos um lado baixo, um lado baixo baixo baixo.